Secretário de Estado Cooperativa, Elisario Ferreira, a jornalista foi em remata o encontro do ONG Nacional Internacional e a cair de semana. O orçamento geral do Estado de Tinané, o oitavo governo constitucional, lidera o ex-general Taur Matanruat, se apresenta ricas para o Parlamento Nacional e a loronça nulo resimlima fulano setembro, né? No orçamento geral do Estado de Tinané, o oitavo governo se apresenta para o Parlamento Nacional e a loronça nulo resimlima fulano outubro, tinané? Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, GMN.